Porque teve registro de crime contra a vida na manhã dessa quarta-feira no Vale do Mucuri. Um homem foi morto a tiros na cidade de Nanuki. Olha a Nanuki de novo entrando aí, ó. Meu Deus do céu. Ô, Fantônio, desculpa te fazer essa pergunta, amigo. Que violência é essa na região aí, meu irmão? Nicomédias, no caso de Nanuki, o Geraldo Adão Rocha Gomes, de 66 anos, se ele foi encontrado morto por disparos de arma de fogo dentro da casa dele, no bairro Caique, na periferia de Nanuki. As informações são muito restritas. A polícia não passou detalhes, apenas que o corpo foi encontrado. O detalhe é que ontem ele foi visto pelas últimas pessoas que o viram. Ele estava em contato com algumas pessoas em um bar próximo à casa, fez contato com algumas pessoas, conversou. E, de repente, hoje de manhã cedo, ele apareceu morto por disparos de arma de fogo. A polícia ainda não forneceu nenhuma informação a respeito do que aconteceu. E nós vamos continuar aguardando, Nicomédias, o relatório, o pronunciamento das autoridades sobre esse homicídio em Nanuki. E vale ressaltar, Nicomédias, que no ano passado, Nanuki realmente figurou entre as cidades com maior índice de violência, com ação conjunta do Estado e começou o ano num ritmo muito diferente do que o terminou. Evidentemente que esses casos, como aconteceu agora na morte desse senhor de 66 anos, precisam atenção e, com certeza, é o que a gente sempre fala, Nicomédias. Pode reinar o silêncio, mas não reina a inércia. Isso, eu já estava sentindo falta de você falar essa frase aí, reina o silêncio, mas não reina a inércia. Alguém vai contar, né, Fantana? Ó, eu escutei isso, eu falei isso, foi isso, aquilo outro, aconteceu isso, correu pra lá, estava na moto, estava no carro tal, consegui pegar um pedaço da placa, peguei a placa inteira, ó, o capacete era amarelo, tinha um risco do lado, ó, o capacete era preto com detalhe azul. Falei, pode falar. Não, mas isso é bobagem. Bobagem não. Qualquer coisa que você falar, a polícia... A polícia vai lá, vai conferir as imagens. Tem sempre alguém ali, nesse trecho, no trajeto, na entrada, na saída, que tem uma câmera, mas... Opa, peraí, passou alguém aqui. É, a polícia vai fazer a parte dela, né? A parte da comunidade é só trazer a informação. 181 diz que denúncia. DDU diz que denúncia unificada. Curió canta, você fala à vontade a informação. Obrigado, viu, Fantana? Tá aí na tela, aí, 18190. Paz, Fantana, para Nanuque. Cruz Credo? Meu Deus do céu. Tá aí.